Meu deputado Luciano Ribeiro 44 sete cintos na cabeça, hein? A Bahia te chama! Luciano Ribeiro, esse homem é retardo Fia companheiro, é o nosso deputado E uma longa caminhada no interior Sempre forte, sempre firme, esse cabra é lutador Chama, chama! Ou chama ele Luciano Ribeiro, meu voto é nele Chama, chama! Eu quero é de novo 44 sete cintos, esse luta pelo povo Chama, chama! Ou chama ele Luciano Ribeiro, meu voto é nele Não vai chamar! Eu quero é de novo 44 sete cintos, esse luta pelo povo Luciano Ribeiro, 44 sete cintos Meu voto é nele, hein? Simbora! 44 sete cintos, esse luta pelo povo 44 sete cintos, esse luta pelo povo 44 sete cintos, esse luta pelo povo Luciano Ribeiro, eu quero de novo 44 sete cintos, esse luta pelo povo 44 sete cintos, esse luta pelo povo Eu chamo Luciano Ribeiro, eu quero de novo Chama, chama! Ou chama ele Luciano Ribeiro, meu voto é nele Chama, chama! Eu quero é de novo 44 sete cintos, esse luta pelo povo Chama, chama! Ou chama ele Luciano Ribeiro, meu voto é nele Chama, chama! Eu quero é de novo 44 sete cintos, esse luta pelo povo 44 sete cintos, é do povão, hein? É o homem! Luciano Ribeiro, a Bahia te chama! Meu deputado federal é Paulo Asi 4400 Sim! Paulo Asi! É Paulo Asi! O homem é lutador, é de confiança Apoiando educação e segurança Amigo leal, é gente da gente Nascendo esperança para o povo carente Meu deputado federal Paulo Asi! 4400 lá na rua eleitoral Deputado federal Paulo Asi! 4400 é a Bahia com Moura Meu deputado federal Paulo Asi! 4400 lá na rua eleitoral Deputado federal Paulo Asi! 4400 é a Bahia com Moura Meu deputado federal é Paulo Asi 4400 Paulo Asi! Ficha limpa, homem forte Respeitado, preparado é o nosso deputado Que já limpa, homem forte Respeitado e preparado é o nosso deputado